Fala galera, estamos em mais um vídeo do canal e estamos em mais um vlog, o carro morreu Galera, eu tenho umas coisas pra passar pra vocês, alguns recadinhos O primeiro recado é o que todo mundo tá esperando Quando que você vai enviar as suas manobras As suas manobras não, a única manobra Uma manobra pra edite dos inscritos E dessa edite dos inscritos eu vou tirar mais um top 5 dos inscritos Então como é que vai ser? Tem um e-mail aqui embaixo, se eu não me engano é fzambardino.com Você vai mandar apenas uma manobra, pode ser aonde for, a manobra que for Apenas o vídeo de uma manobra, o seu nome completo e de onde você é Por favor galera, duas coisas Mande somente uma manobra, porque teve pessoas na outra vez que mandou 4, 5, me deu um baita trabalho pra escolher Mande apenas uma manobra, a manobra que você preferir E qualquer outra coisa, mande só uma manobra E a outra coisa, não manda editado gente Não me manda edição pronta, não me manda a sua única manobra com música Senão eu não consigo usar na edição, não fica legal Então pensa nisso, editado né Ju? Então pensa nisso, somente uma manobra e sem edição Beleza? Então até o dia 5 de fevereiro no e-mail fzambardino.com O segundo recadinho que eu tenho pra dar pra vocês É que no dia 11 de fevereiro, sábado, eu vou estar na Mega Roller Skate Park No primeiro workshop de Patins Street Se você tem interesse, ó, tá aí o banner aparecendo pra vocês Se você tem o interesse de estar participando desse workshop Aqui na descrição do vídeo vai ter o WhatsApp do Vandeco Que tá fazendo as inscrições E a gente tá aqui no carro, ó, tô com a Caia, ela tá me filmando A Jujuba, o Rafinha E a gente vai fazer uns corres, eu vou deixar a Caia na aula E temos coisas pra fazer Fica aí no vídeo e fica no flow com a gente Tchau amor Ó, Rafinha, Jujuba, a gente vai agora Agora a gente tava A gente tava na missão de ir no supermercado Na missão de A gente tava na missão de ir no supermercado E o tempo tá meio chuvoso também Na missão de gravar mais algumas coisas Pro vídeo da Razors e pra Mete a Mala do Rafinha Então o mercado a gente não vai conseguir agora A gente vai dar uma passada ali na padaria Pra pegar alguma coisa pra comer Porque eu e o Rafinha não almoçou Aí depois da padaria a gente vai tentar Ver uns picos aqui Pro Rafinha gravar umas manobras Fica no flow aí, não sai do vídeo não, beleza? Que é nóis Tamo aqui Vamos pegar umas coisinhas na padaria Colo do tio? Como é o nome desse tio? Tio Gaquinha? Tio Rafinha Tio Rafinha Vamos pegar alguma coisa pra gente comer Pode pôr ela no chão aí Tem puxão? Tem puxão? Opa Mano, aqui tem muita coisa boa Pra não forrar a barriga Oi, clarinha Passa aí Aí já vou pegar pão também Pra pôr ela no saco vazio no palo em pé E esse bonézão aí? Aterno, hein? Ó E pra adquirir? É só entrar em www.walkbrand.com.br Ou fala comigo mesmo Nas minhas redes sociais Só mandar mensagem Que é nóis Oi, filha Oi Oi Você tá dançando? Então me dá um soquinho Tá Nossa, olha isso Tocão de laranja pra gente Olha as opções pra pôr Chocolate, filha? Chocolate Quanto chocolate Chocolate Nossa Que delícia, né? Delícia, que delícia Vamos pro carro passear Vamos ver o tio Rafinha andar de patins Agora a gente vai Ver se faz algum pico com o Rafinha Ó Vamos comer primeiro, né? Vamos Vamos, Ju Chegamos aqui na faculdade de direito Oi, Juju E aí? Tudo meio molhado Mas dá pra gente ver alguma coisa, né? Dá pra tirar alguma coisa aqui Vamos comer? Bora Vamos comer Vou colocar a câmera aqui, ó Vou mostrar a nossa câmera Perfeito O que foi? Que é uma flor? Mostra pro tio Rafinha como ela é cheirosa Que bonito a sua flor Barriga cheia Agora tá suave Buxo cheio Agora vamos Eu não trouxe meu patins Tem que Olhar A Julia E o Rafinha A gente vai fazer umas fotos Tentar fazer algumas imagens aqui a mais É nóis É nóis Fica aí no flow no vídeo Não sai não Que esse vídeo Que esse vídeo ainda não acabou Esse vlog Vai aquecendo aqui A parte mais difícil do rolê É, né? A parte que é aqui Essa aqui na style É isso Já passei uma velhinha Tá tudo meio molhado Mas não dá nada Faz o que? Dá um sorriso? Faz um sorriso Ó, a altura da quina Do tamanho da Julia Seu vestido é lindo, filha É um vestido? De princesa É o quê? É um vestido de princesa É um vestido de princesa? É, é um vestido de princesa Ó, o tio tá O tio andando de patins lá Oi, meu amor Opa O titio Senta lá na escada Rafael Gonçalves Aquecendo, ó A faculdade abriu Não sei por quê Estamos nas sérias Não sei se vai dar pra andar Em todos os picos Ó Essas foram as manobras básicas Do Rafa Ele tá aquecendo aqui na quina A gente vai gravar agora Pro filme da Razors E pra Mete a Mala Então vocês não vão conseguir ver É... Fica no flow aí No vídeo Segue com a gente Que depois desse pico A gente vai pra outro Eu tô aqui hoje Na contenção De gravar Cuidar da Júlia E pá Vou pegar A outra câmera Que a câmera que a gente tá gravando A Mete a Mala Fica aí no flow Que a gente Eu acredito que vai pra um outro pico Ou já vai Já já vai buscar a caia na aula Beleza? É nóis Você tá com saudade da mamãe? Eu tô com saudade da mamãe Eu também Ó galera Conseguimos gravar umas aqui Bem da hora do Rafinha E já deu nossa hora A gente precisa pegar a caia na aula E o corre de hoje Deixa eu arrumar aqui a cor Arrumei a cor E o corre de hoje tá terminando Aí A gente só não fez o supermercado Como deveria ter feito, né? Filma, amor Acho que rolou umas duas Pra Mete a Mala E umas duas Pro filme da Razers Filme não, né? Pro vídeo da Razers Que a gente ia fazer do Rafa E foi style, né Rafinha? Foi muito louco Rendeu Aí agora Todo mundo com saudade da mamãe A gente vai buscar a caia na aula E vamos pra casa Então é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Lembrando que ontem Saiu a entrevista do Rafinha Eu vou deixar o link Da entrevista do Rafinha Aqui na descrição E também na descrição Eu vou deixar Como eu já tinha dito O meu e-mail Fzambardino Arroba gmail.com Pra você mandar A sua única manobra Sem edição Sem música Pra eu estar fazendo A segunda Edite dos inscritos E lembrando Que é válido O envio Até o dia 5 de fevereiro Beleza, galera? E quem quiser participar Do workshop Manda e-mail Pra mim também No Fzambardino Ou no WhatsApp Do Vandeco Que vai estar aqui Na descrição do vídeo E se inscreva Que as inscrições São ilimitadas É, ó Jujuba Rafinha É nóis E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Que vai ser de dica de manobra Na sexta-feira Ou Talvez outro blog Que apareça Blog não Perdão, né? Eu sou novo Nesses bagulho de vlog Ou talvez Outro vlog Mas tudo indica Que sexta-feira No vídeo de dica de manobra É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri TURN ME UP